Música Olá, sejam bem-vindos a mais um TV West Sports Hoje comigo, Guilherme de Alencar Do meu lado esquerdo, Hugo Mirandela Tudo bom, Hugo? Tudo ótimo, Guilherme, tudo certo? Tudo certo, tudo ótimo Beleza Do meu lado direito, Gabriel Rosa Tudo bom, Gabriel? E aí, Gabriel, tudo bem? Tudo bem Bom, e começamos hoje pela Copa Sul-Americana O Botafogo jogou na última terça-feira O jogo de ida contra o Estudiantes da Argentina Perdeu de 2 a 0 Como é que foi esse jogo, Gabriel? É, o Botafogo que jogou a maior parte do tempo com um jogador a mais Não soube aproveitar a vantagem de ter um jogador a mais do que o Estudiantes E tomou o primeiro gol no primeiro tempo ainda Gol de... quem fez o gol? Foi o... Foi o menininho lá Eu esqueci o nome do rapaz também, mas foi uma falha do Castilho O Castilho saiu no primeiro pau e a bola passou por cima dele Como sempre, baixinho, anãozinho Aí foi um escanteio e o jogador argentino fez o gol com o pé do lado Segundo gol sim, foi um golaço do Verón Segundo gol do Verón A Brojita Um chute lindo Aliás, o São Paulo parece que ia pegar o Verón Seria uma bela contratação Bem coisa de São Paulinho, né? É Pegar o Verón São Paulo... E o Botafogo tá numa crise danada, né? É, o... Salários atrasados, declarações do Montenegro O Montenegro disse que existe um racha no elenco Entre o Lúcio Flávio e o Carlos Alberto Seria o bom e o mal? Talvez, quem sabe, né? Mas o Montenegro sempre fala isso, né, cara? Sempre... Pareceu até, só na América do ano passado O Botafogo tomou uma piabinha do River Plate Aí quando voltou o Montenegro abriu o verbo O time arruma nada no ano Esse ano parece que vai ser a mesma coisa E, pô, o Botafogo fez mó vergonha, né? Perder pra um bando de estudiantes Brincadeira, né? Mas as perspectivas do Botafogo são muito ruins Já que o Botafogo negociava com o banco um empréstimo Só que aí com a crise econômica mundial O banco resolveu cancelar o empréstimo Essa crise, olha só E o Bebeto de Freitas não vê previsão de... É a arrecadação pra poder pagar o salário do jogador Enquanto isso, o salário estava atrasado Dois meses já É, pronto, quase completou E se o Vasco começou pra sair B É culpa da crise também Já no Campeonato Brasileiro O Botafogo tá em sexto com 46 pontos E pega o Ipatinga no sábado Lá no Ipatingão É um jogo pra vencer, né? É, o detalhe desse jogo é que Todos os confrontos de Ipatinga e Botafogo O Ney Franco participou Foram três confrontos até hoje Dois pela Copa do Brasil em 2006 Quando o Ney Franco era técnico do Ipatinga E um pelo Brasileiro desse ano No Engenhão Que o Ney Franco já era técnico do Botafogo É, e tão ruim quanto Ipatinga Na tabela do Campeonato Brasileiro Só que agora um pouquinho melhor O Vasco que venceu o Goiás Uma incrível vitória O Vasco jogou muito bem Venceu o Goiás por 4x2 4x2, jogou Grande partida de Edmundo Edmundo jogou muito bem Alex Teixeira Fernando jogou muito bem Agora pra mim o destaque foi o Jorge Luiz Vocês viram a jogada do terceiro gol-gol Que desempatou Ele tocou na ponta pro Edmundo Edmundo fez o giro ali de pivô Devolveu pro Jorge Luiz Ele dominou E depois ele enrolou Cara, aquela jogada Fez igual o quarto gol do Brasil Na Copa de 70 Contra a Itália Que o Brasil saiu tocando bola Aí veio o Jorge Luiz Aí o Jorge Luiz O Jorge Luiz tá igual o Pelé Edmundo rolou pro Jorge Luiz O Jorge Luiz rolou Igual o Pelé por causa da abertorres O Matos só chegou chutando O Matos só levou um pouquinho de sorte É, bateu no zagueiro Uma hora precisa, né? Troca o Vasco das páginas do Allen Todo mundo acontece O Allen mesmo fez Fez um gol que desviou ali Vem aqui na zaga do Vasco O meu Rafael não ia pegar aquela bola Mas desviou Pô, o Henrique Elisa Vem lá do Vasco Já defendeu o Gilmar Então, pô O Vasco que com a vitória Saiu da lanterna Foi pra 18ª posição Tá com 30 pontos Pode voltar Mas é difícil O Ipatinho e o Atlético Paranaense Tem que vencer E os dois também não tão nada bem E o próximo jogo do Vasco É contra o Atlético Paranaense No dia 30 Próxima quinta-feira Jogo de mil confronto direto Aliás, o Vasco tem Dois confrontos diretos seguidos Contra o Atlético Paranaense E o Fluminense Depois ainda tem o Santos Que até lá a gente não sabe Se o Santos Caso o Santos perca as duas rodadas Eu acho que esse aí São os três jogos que subiu O Vasco primeiro Na seriado brasileiro Até dos Paranaense O Fluminense e Santos O Costa de rebaixamento Tá no Figueirense Depois do Eu acho que o Vasco Vai ser tranquilamente As três partidas A maior pedreira Vai ser o Fluminense Que é clássico E clássico é Como diria o Poeta Jardel Clássico é clássico E vice-versa Agora falando do Flamengo Que venceu o Curitiba O Manuel apareceu aqui Na cabezinha Tá feliz o corintiano O Corinthians vai subir E o Flamengo venceu Por 5x0 o Curitiba Até que enfim Uma vitória jogando bem aí Gabriel O Flamengo jogou bem ontem Contra o Curitiba E 5x0 E... Incontestável O placar de 5x0 Não tem como dizer Que um time jogou mal E destaque absoluto para o Bina Que fez um gol Sofreu um pênalti A contra o Vasco Ele já deu umas arrancadas Que de pô O Bina tá em forma Mas ontem Ele jogou muito bem Deu uma bola Acabeceu uma bola na trave Sofreu um pênalti Fez um gol Deu um passo para outro gol E o pessoal não fez aquele gol de pênalti Porque a torcida pediu o Bruno O Bruno E o Bruno E as partidas também foram boas Ele tirou o Cleberson Que deu uma arrancada para o gol do Bina Botou o Fierro O Fierro entrou bem Deu um passo para o gol do Ipsum O terceiro do Flamengo E o Max também entrou Entrou bem Fez um gol E o Ayrton Entrou desde o começo No lugar do Fabio Luciano O Caio puxou o Jailton Ali para o lugar do Fabio Luciano E o Ayrton ficou fazendo O terceiro zagueiro ali pela direita Ayrton também jogou muito bem Fez uma excelente partida E eu acho que o Flamengo agora Corre bem o Ayrton Com a vitória o Flamengo Chegou a 55 pontos Entrou no G4 Ultrapassou o Palmeiras O Palmeiras que ainda joga Nessa rodada O saldo de dois O Palmeiras O próximo jogo do Flamengo É contra o Vitória No Barradão Jogo difícil Mas o Fluminense Foi muito bem lá Mas não seria nada Improvável Não é uma coisa impossível De acontecer E quem está em quinto Logo atrás do Flamengo É o Palmeiras Que vem ao Rio de Janeiro Enfrentar o Fluminense Nesse sábado Às 16 horas No Maracanã Vai ser um jogo difícil Para o Palmeiras Um jogo difícil Para o Palmeiras E o Fluminense Que vem a ascensão Vem jogando muito bem E acho que dificilmente Cai com o futebol Que vem apresentando Fernando Henrique É dúvida Que teve um problema Na mão Mas dizem que já está Mas ele treinou Normalmente hoje de manhã Acho que ele joga Se contra o Palmeiras Ele é mais chorão A pessoa chorando Igual a Mariquinha Acho que foi mais para Sei lá Ele é meio maluco Fernando Henrique E o Washington Na briga pela artilharia Vocês acham que ele tem chance? Tem chance Eu acho que sim Até porque o Kleber Pereira Deu uma caída de rendimento Com certeza O Washington é o coração valente Guerreiro Tricolor É matador Então acho que Dá a triboca do Póstolo E só tem ele jogando ali E eu fiquei Agora eu acho que o Washington Merece a artilharia Porque eu estou com pena dele No pênalti do contra o Vitória Ele esperneou Igual uma criança Ele tem um problema no coração Ele está curado O problema do coração dele Porque ele esperneou E golou Era para ele ter morrido ali Se ele tivesse algum problema Se ele tivesse algum problema Ele morria ali mesmo Mas eu fui com pena dele Então ele é esse artilheiro E é um jogo crucial Tanto para o Palmeiras Quanto para o Fluminense O Palmeiras pode Chegar aos 58 pontos E voltar a encostar no Grêmio O Grêmio está com 59 E o Fluminense que Com a vitória Vai sair da zona do rebaixamento Porque o Náutico Enfrenta o Figueirense E ambos tem o mesmo Número de pontos Que o Fluminense Então qualquer resultado Que aconteça nesse jogo O Fluminense vai ultrapassar Um dos dois E eu com certeza Sábado todos os Brunegos vão torcer Pelo Fluminense E todos os vascaínos Pelo Palmeiras A situação está Ficando complicada E todos os botafogueiros Pelo Botafogo É Bom e está chegando ao fim Mais um TV UERJ Esportes Infelizmente Não se esqueça de acessar O nosso blog Que é o blog Da tvuerj.blogspot.com Se quiser mandar Se elogio Crítica Dúvida ou sugestão De pauta tv.uerj Arroba hotmail.com E não esqueça De assistir também A TV UERJ Esportes Toda segunda e quinta Às 16h30 Até uma próxima conexão Tchau